Oi, pessoal. Muito legal ver vocês aqui de novo. Hoje, quem vai falar aqui na nossa palestra é o Felipe Zingale. Ele fez o mestrado na UFRJ e agora começou o doutorado na UFRJ e agora está em Groningen, orientado pela Cecília Salgado. E hoje ele vai falar para a gente sobre superfícies elípticas racionais sobre corpos de números. Estou com você, Felipe. Oi, todo mundo. Obrigado, Manuel, por me chamar para participar. E, bem, vou conversar logo, eu acho. Vocês estão me ouvindo bem? Então está ótimo. Ok. Então, vou continuar. Então, primeiro, só fazer um overview do que eu vou falar. Eu vou, primeiro, falar sobre, dar uma ideia básica de curvas elípticas, só para lembrar se alguém não tiver visto isso, e dar a definição de superfícies elípticas. Aí eu vou voltar um pouquinho e falar sobre alguns aspectos da teoria de superfícies quando eu estou sobre um corpo algebricamente fechado. E aí eu vou fazer algumas construções de superfícies elípticas racionais. Também sobre um corpo algebricamente fechado. E aí, finalmente, eu vou falar o caso dos corpos de números. Enfim. Então, começando a primeira parte. Tá. Então, as curvas elípticas são o quê? Elas são... Uma curva elíptica sobre um corpo K vai ser uma curva, que vai ser algébrica, de gênero 1, que tem que ser definido sobre K, e ela também tem que ter um ponto que seja definido sobre K nela. Então, em geral, a gente vê isso como uma cúbica lisa, né? Que... A gente pode colocar nessa forma, que é a forma de vastras. Quando a característica... Qualquer corpo que a característica não é 2 ou 3, a gente pode colocar nessa forma, que é a forma de vastras reduzida. E qualquer equação nessa forma... Eu vou ter, assim, variante, que é esse delta. E se esse delta não for zero, significa que essa cúbica é lisa, e pela fórmula do gênero para curvas planas, ela vai ter gênero 1. E esse ponto daqui, que é o ponto no infinito, um ponto no infinito, ele vai fazer com que seja uma curva elíptica. Ok. Então, é... Isso. Se as características não for 2 e 3, eu posso colocar qualquer... Está escrito com superfície, mas é curva elíptica. Sobre... Posso escrever com uma equação de vastras dessa forma. Ok. Então... O que é mais interessante sobre as curvas elípticas, que mais falam, é... Ixi, não estou conseguindo passar. Agora foi. É da lei de grupos, né? Que o conjunto de pontos sobre qualquer corpo da curva elíptica vai ter uma estrutura de grupo abeliano. E o teorema de Mordelweil diz para a gente que se eu estou num corpo de números, então o grupo de pontos sobre esse corpo vai ser finitamente gerado. Então, o grupo vai ter uma parte livre aqui, Z elevado a um R. Esse R eu vou chamar de posto da curva elíptica. E mais uma parte de torção. Tá. Então, uma superfície elíptica vai ser uma superfície que, em geral, é lisa. E ela vai ter um morfismo para uma curva de base. Que... De forma que todas as fibras desse morfismo vão ser uma curva de gênero 1, exceto para uma quantidade finita. Então, uma quantidade finita pode ser uma coisa redutível, por exemplo. Ou singular, só. E... Outra coisa que a gente pede é que nenhuma fibra possui uma curva excepcional. E, bem, para quem não sabe o que é curva excepcional, eu vou falar um pouco depois. E eu peço que existe uma seção nessa fibração. Ou seja, vai ser um mapa que vai da curva de volta para a superfície de forma que quando eu componho de volta pelo pi, eu volto para o mesmo ponto da curva. E esse mapa daqui é ele que vai me dizer que, de fato, todas essas curvas de gênero 1 vão ser curvas elípticas. Porque, através desse mapa, eu vou conseguir encontrar um ponto definido sobre K. Desde que o mapa aqui esteja definido sobre K também. Então, o exemplo mais natural é o mapa. é só pegar uma curva e pegar o produto com uma curva qualquer que seja lisa e pegar a projeção natural para essa curva. E, quando eu pegar para a imagem, todas vão ser iguais a essa E, que é uma curva elíptica. Ok. Então, quando eu pego uma superfície elíptica qualquer e eu pego a fibra sobre o ponto genérico da curva de base, eu vou ter, essa fibra vai ser uma curva elíptica sobre o corpo de funções dessa curva de base. E aí, ao mesmo tempo, eu posso fazer o caminho contrário. Se eu tenho uma curva elíptica sobre o corpo de funções de uma curva, eu posso pegar a equação dessa curva elíptica e colocar ela em P2 cartesiano a própria curva. E, quando eu pegar o fecho disso e resolver singularidade, possivelmente, depois de contrair alguma coisa, eu vou obter também uma superfície elíptica. Então, eu tenho essa relação que é uma relação... Cada superfície elíptica tem uma fibra genérica, que é uma curva elíptica sobre o corpo de funções. E, quando eu pegar a superfície relacionada a essa curva elíptica, eu vou chegar na mesma superfície. E esses dois objetos vão ter uma relação um a um também, porque os pontos da curva sobre o corpo de funções vão estar diretamente relacionados às seções dessa superfície elíptica. São aqueles mapas que vão da curva de volta para a superfície. Ok. Então, aqui tem uma imagem de como... Mais ou menos uma imagem de como acontece aqui a minha superfície. E... Aqui, o mapa para a curva. E, acima de cada ponto, eu vou ter curvas elípticas. Ou, pode ser alguma coisa redutível. Ou, só singular. Nesse caso. eu tenho ponto genérico. E, acima desse ponto genérico, eu tenho uma curva elíptica que é sobre um corpo de funções. E os pontos dessa curva elíptica estão relacionados com as seções. Então, eu só peguei um exemplo aqui com uma curva elíptica sobre um corpo de funções. Aqui, no caso, sobre o corpo de funções de P1, que é só Q de T mesmo. Ela é dada por Y ao quadrado igual a X ao cubo menos X mais T ao quadrado. E aí, se eu pego qualquer valor de T aqui, eu vou ter uma curva elíptica para quase todos. Menos quando o delta dessa equação daqui for zero. e também o ponto 1 de T que está dentro dessa curva vai ser relacionado a essa seção aqui em que eu mando o ponto ST de P1 para STS em P1 em P2 P1. Na verdade, era para ter o ST de novo aqui. Enfim, e eu acho que foi nos anos 70 ou 60, eu não lembro agora, mas o Kodaira, ele classificou todos os tipos possíveis de fibras que são redutíveis. Então, eu posso ter uma fibra que são dois componentes diferentes intersectando em dois pontos, eu posso ter essa que são M componentes diferentes, cada uma intersectando duas outras, eu posso ter essa que são duas componentes diferentes se intersectando com tangência e por aí vai. Então, eu vou voltar um pouco para falar sobre a teoria de superfícies sobre um corpo algebricamente fechado. Então, para começar, os divisores de uma superfície vão ser dados por um grupo de somas formais sobre as curvas irredutíveis. Então, se eu tenho uma curva dentro da superfície, eu posso pegar ela, ela mais uma outra curva, duas vezes ela, e o grupo de Neuron-Severi vai ter uma maneira de definir uma relação de equivalência que eu vou chamar de relação algébrica dentro do grupo de divisores. Eu não vou definir agora a equivalência algébrica, mas quando eu pego o quociente do grupo de divisores pela equivalência algébrica, eu tenho o grupo de Neuron-Severi. Em muitos casos, vai ser a mesma coisa que o grupo de Picard, para quem já conhece. Então, o que eu tenho é que para qualquer superfície, eu posso definir um produto bilinear que eu vou chamar de produto de interseção. Sim, então, eu pego dois divisores que estão no Neuron-Severi e se eles são equivalentes a uma curva, a curva de C1 e C2 que estão dentro do da superfície X. Então, o produto deles dois vai ser igual à quantidade de pontos de interseção que eles vão fazer, isso contando com multiplicidade. Eu não sei se está tudo certo porque eu não estou ouvindo mais nada, eu acho que esse fone não funciona tão bem. acho que está tudo certo, sim. É que ninguém falou nada mesmo. É, porque o som está ruim desse fone, o microfone está bom, mas o som está ruim, mas eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Mas beleza, qualquer dúvida que tiver é só chamar e a gente resolve. Tá, beleza. Aqui. Então, eu também tenho uma coisa muito importante para a superfície que são os blowups. Então, se eu tenho uma superfície qualquer e um ponto na superfície, eu posso fazer o blowup desse ponto que vai me dar uma superfície acima dela, uma superfície que tem um mapa para ela, de forma que a pré-imagem desse ponto vai ser uma curva racional que eu vou chamar de E aqui e fora de E desse ponto esse mapa vai me dar um isomorfismo o neuroncevere da superfície acima vai ser igual a simplesmente neuroncevere adicionando esse E depois e esse E vai ter autointerseção então quando eu pego produtos de interseção eu posso pegar o produto com ele mesmo eu vou chamar isso de autointerseção vai ter autointerseção menos 1 e qualquer curva da minha superfície X que passar por P com multiplicidade M quando eu pegar a a pré-imagem dessa curva por esse mapa de blowup eu vou ter uma uma outra curva que a multiplicidade dela vai cair em M ao quadrado então se for se passar simples vai só cair em 1 se não passar não vai cair vai continuar a mesma coisa e agora eu posso também meio que fazer o caminho inverso o teorema o critério de contrastibilidade de caixa é o novo diz pra gente que se eu tenho uma curva que é dessa forma uma curva racional com autointerseção 1 menos 1 no caso então ela vai vir de um blowup então vai existir uma superfície que se eu faço um blowup em um ponto eu vou voltar pra minha superfície original então normalmente a gente usa isso pra contrair então eu tenho uma superfície eu encontro uma curva uma curva racional com autointerseção menos 1 nela e aí eu pego o mapa pra baixo e pego e olho a superfície embaixo enfim tudo isso daqui vai valer meio que ao contrário o Neuron Severi vai diminuir e a autointerseção vai aumentar de uma curva que passa pela curva E enfim quando eu defini a superfície elíptica eu pedi que não tivesse nenhuma curva dessas em uma fibra porque se eu tenho uma curva dessa eu poderia contrair e aí eu teria uma espécie de redundância assim então é só uma maneira de pegar uma uma superfície elíptica que seja melhor assim tá então com isso a gente pode já começar a pensar também em modelos minimais e em caso de superfícies uma uma superfície vai ser minimal vai ser quando ela não possui nenhuma curva excepcional significa que eu não vou poder contrair nada nela então isso basicamente significa que não tem nenhum mapa dessa superfície para uma outra para uma outra seja menor assim eu acho que é um objeto final na categoria alguma coisa assim enfim e o que eu posso o que eu tenho é que toda superfície vai ter um morfismo que é birracional ou seja ele tem um inverso que é um mapa racional para uma superfície minimal e quando eu pego superfícies que são racionais ou seja elas são birracionais a P2 as possibilidades que eu tenho são que seja uma superfície as possibilidades que eu tenho para a superfície minimais são o próprio P2 ou a superfície rirzebru que eu vou falar um pouquinho agora superfície rirzebru ela vai ser uma superfície regrada sobre P1 então eu tenho um mapa para P1 cujas fibras são isomorfas a P1 também e essa superfície esse mapa ele vai ter uma única seção que tem auto interseção menos N isso é uma superfície FN então eu tenho aqui a superfície FN o mapa para P1 que as fibras são as fibras todas tem auto interseção zero porque as fibras são o equivalente entre si pelo neurônio severi então eu posso pegar a auto interseção de uma fibra com a outra fibra e elas não vão se intersectar e aqui eu tenho uma seção de auto interseção menos N então finalmente vou voltar a falar sobre superfícies elípticas que são racionais dessa vez então eu vou primeiro fazer uma tipo uma construção assim para dar um exemplo então se eu tenho duas cúbicas em P2 no plano projetivo eu posso usá-las para definir um mapa racional para P1 então o mapa racional vai mandar um ponto P na cúbica aplicada nesse ponto P e G nas duas cúbicas aplicadas nesse ponto P aqui em P1 e esse mapa ele de fato não vai ser um mapa um morfismo porque ele tem indeterminação quando esses dois valores forem zero então as pré-imagens desse mapa para os pontos P1 vão ser as cúbicas que estão nesse pencil aqui que é o pencil das cúbicas formadas para essas duas aqui somando dessa forma e esse pencil vai ter nove pontos de base são os pontos por quais todas essas cúbicas vão passar e quando as cúbicas passam quando eu tiver em um desses pontos de base esse mapa daqui vai no zero zero que não está definido no P1 então esse mapa não está definido nesses pontos o que eu posso fazer eu posso pegar o blow-up de P2 nesses pontos em que o mapa não está definido e uma outra propriedade do blow-up é que ele serve para resolver essas indeterminações de mapas racionais então em cima na superfície que foi feito o blow-up eu vou ter um morfismo sobrejetivo para P1 enfim de forma que esse diagrama aqui vai vai comutar e esse as pré-imagens das cúbicas vão ser vão ser com as elípticas aqui nessa nessa superfície então tem um teorema que diz que sobre cabarra todas as superfícies elípticas que são racionais ou seja são isomorfas são biracionais a P2 elas vão ser isomorfas ao blow-up dos pontos de base de um pêncil cúbicas dessa forma então como é que eu faço para provar isso eu pego o morfismo birracional que eu tenho para um modelo minimal certo e ok então primeira coisa que eu vou usar aqui uma uma fórmula que eu uso muito em teoria de superfícies também que para toda curva dentro de uma superfície eu tenho essa fórmula que é a interseção da curva com o divisor canônico aqui não sei se todo mundo sabe o que é o divisor canônico mas é o divisor associado ao feixe canônico ou a a forma canônica enfim mais a auto interseção dessa curva vai ser duas vezes o gênero da curva menos duas então e outra coisa que eu sei é isso usando a tem que usar a disjunção também para chegar nisso mas o divisor canônico de uma superfície elíptica racional vai ser menos o divisor da fibra então se eu pego c uma curva racional na minha superfície a fórmula de adjunção vai dar para mim aqui usando como ela racional aqui o g igual a zero então e ok a auto interseção dela então vai ser menos dois aqui o k de x é menos f então quando eu passar para cá eu vou estar somando ela com f e isso daqui a interseção de c com f é alguma coisa que tem que ser positiva porque essas são duas curvas dentro da superfície então a auto interseção ela tem que ser maior ou igual a menos dois então o que acontece eu pego eu estou em x e eu estou fazendo um morfismo irracional para n esse morfismo ele vai ser dado por uma série de contrações de pelo pelo blow up né ou bow down que às vezes chama também então a auto interseção de todas as curvas aqui vai estar no máximo aumentando quando eu vou para cá então se eu não posso ter nenhuma curva aqui que é racional e tem auto interseção menor que menos dois então também não posso em n porque a auto interseção da curva está aumentando aqui então em n eu não posso ter uma 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 curva racional com auto interseção menor que menos dois então essa superfície minimal ela só pode ser p2 f0 ou f2 porque f1 tem uma seção que é que tem auto interseção menos um e f3 para cima tem uma auto interseção que não pode pela fórmula anterior então eu vou mostrar agora que sempre dá para encontrar um morfismo seja m igual a p2 que é trivial ou f0 ou f2 eu consigo encontrar um morfismo que vai para p2 partir do morfismo para m então aqui primeiro se m igual a f0 então o f0 está aqui para mim eu tenho uma seção com auto interseção zero e várias outras seções e aqui as fibras passando que também vão ter auto interseção zero então como é que eu faço para chegar em p2 aqui o meu f vai ser esse mapa daqui vai do x para para o f0 então primeiro eu vou pegar um ponto qualquer que esteja na minha seção e eu vou fazer o blow up dele quando eu fizer o blow up desse ponto o que vai acontecer a fibra que passava por esse ponto aqui na seção vai cair a auto interseção dela em 1 eu vou ter a minha curva excepcional aqui meu f que vai ter vai ter auto interseção menos 1 também e a seção aqui como também está passando por esse ponto vai ter auto interseção menos 1 e agora eu uso o critério de contratibilidade e contraio essa curva essa curva menos 1 aqui que era fibra antes então a minha seção opa minha seção de baixo passa a ter auto interseção menos 1 depois desse processo e eu posso contrair essa seção de baixo e aqui eu vou chegar em p2 quando eu estou no f2 vai acontecer mais ou menos a mesma coisa só que o caminho contrário agora então eu vou fazer o blow up de um ponto que não passa pela minha seção ele vai passar por alguma fibra quando eu fizer o blow up a auto interseção da fibra vai cair em menos 1 e eu vou ter a minha cor excepcional aqui certo e agora eu vou contrair o que era antes a minha fibra quando eu contrair a minha fibra a auto interseção daqui da seção vai aumentar e a auto interseção aqui vai aumentar de novo e de novo eu vou ter essa configuração e eu posso contrair essa seção que tem auto interseção menos 1 e com isso eu vou chegar em p2 ok então agora que eu tenho um mapa que vai da minha x da minha superfície x para p2 tem que mostrar que de fato esse mapa vai ser o blow up de p2 nos pontos de base de um pêncil de púbicas então essa fibração elíptica de x para p1 ela vai ser gerada pelo sistema linear da F isso é mais ou menos assim que você relaciona sistemas lineares e morfismos para um espaço projetivo você pega como se fosse a pré-imagem de um ponto aqui então vai ser gerado pela F só que a F vai ser menos o divisor canônico agora quando eu tomar o push forward da pela pela minha por essa F' linha do pencil que eu tenho das fibras isso vai cair dentro como eu estou passando pelo canônico vai cair dentro de menos o canônico de p2 só que o canônico de p2 é é menos 3 menos 3 vezes alguma reta então menos o canônico aqui vai ser 3 vezes 1 reta isso dentro dos divisores de p2 é equivalente às cúbicas então é esse pencil aqui que é que é dado pelas minhas fibras ele vai passar a ele vai ser elevado pelo push forward em um pencil dentro das cúbicas do do p2 de p2 e as cúbicas em p2 por bzu vão conter nove pontos de base então quando eu fizer o quando eu fizer o blow up desse mapa do mapa que eu tenho induzido por esse esse pencil que é dado pelo push forward eu vou voltar então para a minha x então isso mostra que de fato se eu tenho uma superfície elíptica que é racional sobre um corpo algebraicamente fechado ela vai ser ela vai vir de superfícies de de um pencil de cúbicas em p2 ok então se eu tenho uma superfície elíptica eu posso relacionar o posto do do grupo da fibra genérica da da curva elíptica da fibra genérica e o posto o posto neurônio severo e agora se eu tenho uma fibra qualquer eu vou chamar de mv a quantidade de componente que essa fibra tem então como a maior parte das fibras é uma curva elíptica que é irredutível para maior parte das fibras esse mv aqui vai ser igual a 1 e só para uma quantidade finita vai ser maior que 1 então eu vou relacionar esses 3 esses 3 números com a seguinte forma então tem essa fórmula de shodatate que diz que o posto do grupo do grupo de pontos da curva elíptica sobre o corpo de funções isso aqui valendo sobre cabarra vai ser igual ao posto do grupo de neurônio severo que eu chamo de número de picar normalmente menos 2 menos o somatório de todas a quantidade de componente de cada fibra é menos 1 então é isso esse número daqui vai ser uma coisa finita porque justamente mv é igual a 1 menos por uma quantidade finita de casos ok então agora quando eu tenho uma superfície elíptica racional eu posso usar essa fórmula de shodatate e aí como eu acabei de ver que ela vai ser que a superfície vai ser o blow up em 9 pontos de do plano projetivo o o número de picar aqui de p2 vai ser igual a 1 e pra cada blow up esse número vai subir em 1 então vai chegar em 10 e aí eu vou ter essa fórmula aqui 10 menos 2 menos a quantidade de componente de cada fibra isso vai ser igual ao posto da minha curva elíptica ok então o que eu posso fazer eu posso fixar o posto como aqui eu estou fixando com r igual a 7 e o que essa fórmula vai me dizer agora é que eu só vou ter uma fibra se eu fixo aqui igual a 7 isso daqui vai ter que ser igual a 1 então eu só posso ter uma fibra na na fibração inteira que tem dois componentes a única coisa que pode acontecer e agora eu posso usar esse fato pra saber quais são os pêncils de cúbica que vão me dar uma superfície elíptilacional que tem esse r igual a 7 então esses pêncils eles sempre vão ser gerados por uma cúbica lisa c e eu vou pegar uma outra cúbica pra gerar que vai ser pode ser uma cônica e uma reta de forma que essas três curvas só se intersectem transversalmente ou eu posso pegar uma cúbica que seja nodal também intersectar ela com a minha cúbica lisa de forma que o ponto de nó o ponto nodal aqui seja um dos pontos da interseção então eu vou intersectar em oito pontos com multiplicidade vai dar nove aí as outras duas possibilidades que tem são fazer a mesma coisa que no um então intersectar c com uma cônica e uma reta mas dessa vez pegar a cônica reta de forma que elas sejam tangentes ou posso fazer a mesma coisa que no dois então pegar uma cúbica com uma singularidade só que dessa vez a singularidade vai ser uma cúspide em vez de uma cúspide em vez de um nó então tem esse teorema que é do David Fuse eu esqueci de quando é eu acho que é dos anos 2000 isso mas que diz que eu posso as construções do tipo 1 e 2 e do tipo 3 e 4 vão ser equivalentes como como que é isso eu faço essa transformação aqui então essa daqui é a configuração da fibra singular no caso 1 que eu tenho uma cônica aqui e uma reta que vai ser essa que está em azul um pouco mais escuro certo e o que eu vou fazer é eu vou fazer o blow up em três dos pontos de base da minha do pencil de cúbicas eu vou ter três pontos de base na reta e seis pontos de base na cônica então eu pego um ponto de base que esteja na cônica e dois pontos de base que estejam na retas eu vou fazer o blow up desses três pontos e eu vou ficar meio com uma figura hexagonal assim né porque isso daqui esses pontos vão virar retas e eu vou passar a ter e cada uma dessas retas tem autointerção 1 porque elas estão em P2 e elas vão cair autointerção em 1 e 2 então vão passar a ter autointerção 1 menos 1 então eu vou poder fazer vou poder contrair essas retas aqui então eu estou trocando meio que trocando de lugar essas retas com os pontos agora quando eu contraio essa reta L o que acontece é que essa minha Q como tem dois pontos de Q aqui passando pela L eu vou acabar fazendo um nó então essa minha cônica Q vai passar a ser uma cúbica com um nó e esse nó vai ser um dos pontos de base do do pencil trocando aqui para para o tipo 2 e tudo que eu fiz que eu falei aqui eu posso fazer do caminho inverso também agora depois fazer o blowup desses pontos aqui e contrair as outras retas essas retas que estão em vermelho e eu vou voltar justamente para isso e também a mesma coisa eu posso fazer para trocar do 3 por 4 é igual só muda a tangência aqui então agora vou falar um pouco sobre o que pode acontecer sobre K corpo de números né então primeiro eu pego uma superfície elítica definida sobre K e eu vou dizer que ela é racional nesse caso se ela é geometricamente racional ou seja se ela é racional sobre K bar então não vou estar pegando necessariamente que ela é racional sobre K inclusive essa é minha pergunta agora X é K racional se eu pego uma superfície que é racional sobre o fecho ela vai ser racional sobre o corpo de base também e não isso não vai acontecer mas tipo eu tenho um mapa para P2 aqui só que o que pode acontecer é que esse mapa pode não estar definido sobre sobre K e isso vai acontecer se as curvas excepcionais que eu tenho dentro da minha superfície que eu tenho que contrair para chegar em P2 se essas curvas não tiverem se essas curvas não tiverem definidas sobre K eu posso ter problemas então o que que acontece como eu vou definir as coisas em geral tudo que eu vou fazer sobre K eu posso definir como o que é invariante sobre o conjunto de Galois então a definição do grupo de divisores vai ser assim os divisores de uma superfície X definidos sobre K os divisores sobre K vão estar definidos como os divisores os elementos do grupo de divisores são invariantes pelo grupo de Galois então por exemplo se eu pego a reta essa reta L que é X menos raiz de 2 Y igual a 0 e L barra que é X mais raiz de 2 Y igual a 0 então a L ela não invadiante para o Galois porque quando eu eu pegar a ação do grupo de Galois a L vai me levar na L barra mas se eu pegar L mais L barra quando eu aplicar o grupo de Galois elas vão só trocar de lugar mas o divisor vai ficar igual então isso vai se manter então o que pode acontecer quando eu estiver contraindo curvas sobre curvas excepcionais sobre K então para o mapa estar bem definido eu preciso que ou que a minha curva esteja definida sobre K ou que eu tenha duas curvas excepcionais que duas ou mais mas pode ser duas que sejam na mesma órbita por Galois ou seja que sejam conjugadas uma da outra e elas não podem se intersectar também porque o que acontece se eu tenho duas retas aqui que se intersectam e elas são curvas menos um que se intersectam quando eu contrair uma delas a autointercessão da outra vai aumentar então eu não vou mais poder contrair então eu só vou poder contrair se todas elas forem reversas né então é e com isso eu posso usar isso até para definir as superfícies minimais sobre K então uma superfície vai ser chamada de K minimal se ela não não contém nenhum conjunto de curvas dessa forma ou seja curvas racionais menos um eu esqueci de botar aqui que tem que ser racionais também de autointerção menos um que não se intersectam um a um então quaisquer duas delas elas não vão se intersectar e esse conjunto tem que ser invariante pela ação do grupo de Gabo A ok e agora tem esse teorema do Scott que diz para mim o que vai acontecer com uma superfície que é racional ou seja geometricamente ela é irracional a P2 mas que é minimal sobre K então o que pode acontecer é o seguinte ou pode ser igual ao P2 que é o caso mais o caso o caso mais fácil o caso que acontece que a gente já conhece que quando isso acontecer vai ser dado para um pencid cúbicas se ela for uma superfície elíptica ou vai ser uma superfície que dá o peso e essas superfícies elas também são dadas por blowups do plano projetivo ou vai ser uma superfície que tem um fibrado um fibrado em cônica então tem um mapa para P1 só que as tem um mapa para P1 só que as as fibras são tem gênero zero e aqui eu tenho uma condição também no grupo de picar o número do grupo de picar para a superfície dar o peso sem minimal que de cês é 1 o poisto tem cão 1 e o poisto é 2 para quando é um fibrado em cônica ok então a última coisa eu só vou mostrar como o grupo de galó pode mudar as coisas assim dentro da superfície os tipos de ação que eu posso ter então fiz um desenho meio 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 porco aqui mas enfim é então aqui eu estou eu estou olhando isso aqui dentro de P2 né o meu pêncil de cúbicas então eu tenho uma cúbica aqui que é uma cúbica lisa né que é é dada por por essa equação aqui e a minha outra cúbica vai ser dada por três retas uma reta aqui que está definida sobre Q e duas retas aqui que são que estão na mesma órbita de galó então essa daqui por exemplo pode ser L2 e pela órbita de do grupo de galó de QI sobre Q eu vou a ação vai me levar na outra que vai estar aqui quando eu multiplicar essas três retas aqui isso vai me dar uma cúbica também e pegando essas duas cúbicas eu vou ter um pêncil de cúbicas com esses pontos de base aqui esse 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 e esses dois aqui que eu esqueci de pintar mas em fazer um blow-up eu vou ter uma uma superfície elíptica racional e essa cúbica aqui que são três retas ela vai me dar uma ela vai me dar uma fibra que vai ser eu vou chamar de tipo I3 que são três retas cada uma se intersectando intersectando com a outra assim fazendo tipo um triângulo então vai ficar mais ou menos nessa configuração assim mesmo e então ela tem três componentes né que eu consigo ver aqui mas essas duas componentes aqui vão contar com uma só porque é isso né elas não não tão não são invariantes sobre sozinhas invariantes sobre o Galo A então eu tenho que ter as duas juntas para poder ter no no grupo de Neuron Sevec um elemento então o que vai acontecer é que sobre K contribuição dessa fibra daqui em vez de ser dois vai ser só um porque é a quantidade de componentes menos um né só que eu posso tirar essa daqui e essas duas outras vão contar como um só ok e o que pode acontecer também o grupo alternar fibras distintas então aqui eu também tenho duas cúbicas só que no caso as duas cúbicas são redutíveis uma cúbica é aqui dada por essa essa Q e essa L aqui que pode ser uma cônica aqui e uma reta certo e aí também o mesmo grupo de galoade que é isso sobre Q se eu aplicar ele aqui eu vou levar para uma outra cônica e uma outra uma outra reta que vão ser essa cônica aqui e essa reta quando eu fizer o pêncio já para esses dois eu vou ter uma superfície elíptica também e ela vai ter duas fibras no caso de tipo I2 que são duas componentes se intersectando em dois pontos só que essas duas fibras elas também vão contribuir para elas vão contribuir para um só no neurônio severo porque as fibras essa fibra sozinha não está dentro do neurônio severo do não está dentro do neurônio severo da minha superfície sobre Q sobre Q no caso então a contribuição das componentes de fibras também vai ser 1 aqui no caso mesmo tendo 2 e aqui o o o o último exemplo que eu fiz foi eu acho que ficou mais confuso de entender assim mas eu tenho no caso duas fibras que dentro da própria fibra eu tenho o conjunto de galo agindo entre componentes diferentes e as duas fibras também são também são trocadas pelo conjunto de galo pelo grupo de galo então eu acho que eu esqueci de colocar algum aqui alguma reta aqui mas enfim eu tenho essas duas retas aqui que vai ser a M e a M sigma que vai estar a ação do do galo de QI sobre Q mas eu também tenho essas aqui eu esqueci de colocar aqui só a a M tal eu também tenho essas aqui que vão ser essas azuis aqui que o grupo de galo A vai ser o QI e raiz de 2 também sobre Q então essas quatro retas aqui vão contar para uma componente só e essas duas aqui vão contar para outra componente então essa a contribuição das componentes de fibra aqui vai ser 2 ok então é isso acabou terminei a apresentação esqueci de colocar um slide final agradecendo e colocando também uma bibliografia bom então acho que a gente pode agradecer agora o Felipe não Obrigada.